Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o seu Emerson do canal Emerson Weasley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo o Braia Gasparzinho, ex-reis, a ex-vingadora E antes de eu ir ao vivo, eu gostaria de mandar um salve ao meu parceiro Vinícius Marques Na cidade de Aurelino Leal, sempre ligado no canal Emerson Weasley Vinícius, aquele abraço amigão, tamo junto Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é rapaziada, logo após ele trazer aquele vídeo falando da polêmica da música de Braia Gasparzinho Que as pessoas estavam criticando, falam que a música falava muita putaria Que ela pra ele gravar outra música e tal Ele resolveu colocar essa música no seu novo CD Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco da música já com arranjo pra vocês verem Eu achei muito top, eu achei linda a atitude de Braia Gasparzinho gravar essa música E não ligar pra que o povo vá falar E eu acredito que essa música vai fazer muito e muito sucesso Vamos lá à música Já é pique, tô de volta hein É proibido, proibir, aguarde Olha só Mambo, trepou, fudeu, sumiu Eu quero que minha ex vá pra puta, vá, 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 eu tô comendo todo mundo Eu vou gravar sem medo Eu vou na chapa mesmo 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 Ó, se engravidar, eu também o dinheiro Eu vou na chapa mesmo 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 Vou na chapa mesmo Vou na chapa mesmo Sumiu Sumiu Subiu Eu quero que minha ex vá pra puta que pa 진행ar Mambo, trepou Eu posso ouvir você mandando sua ex e ir pra onde? Vai, vai Vá pra puta que pa Galera, fala a verdade, a música tá com swing bacana, tá não? Tá dançante o ritmo e essa música vai prometer, ela vai vir com tudo aí, então vamos logo a outra notícia Galera, Itaís Jesus usou uma das suas redes sociais pra mandar um recado pra galera Segundo ela, a galera fica invadindo o seu direct, falando umas coisas, então vamos lá ao recado que ela mandou É uma semana de muita bênção, de muita vitória, tá sendo uma semana de muita oportunidade Deus é maravilhoso na minha vida, ele sabe o momento exato de tirar e devolver as coisas na hora certa E ele tem me proporcionado coisas que, poxa, só tenho a agradecer mesmo Porque parece que, parece não, eu tenho certeza que ele calcula tudo certinho, tudo direitinho Aqui ó, nessa mente brilhante que ele tem e ele fala, agora é a hora, agora é o momento certo Ou se não ele fala, agora não é a hora Já que vocês querem tanto, né, falar de trabalho, saber sobre as coisas e tal Então gente, todos os meus lançamentos, tudo que eu tô preparando, tá tudo engatilhado, tudo certinho Da forma que eu tô planejando, que eu planejei, né, que minha equipe eu sempre imaginei da forma que eu sempre quis Só que agora com um pouco mais de dedo meu na jogada E pós São João, vocês vão ver uma nova Thaís, uma nova Thaís Reis, uma nova cantora Vocês vão ver um novo projeto, uma coisa assim, bem mágica Uma coisa que eu tô fazendo do jeito que eu gosto, do jeito que tem a minha identidade Algo que tá dentro do meu coração, assim, sabe? É com amor, é com amor Porque a partir do momento que vira obrigação, começa a desandar as coisas, né? Então você tem que fazer seu trabalho com amor, você tem que gostar do que você faz E eu fico muito chateada quando eu tô no meu direct, que eu recebo algo assim Ai, não sei pra que você saiu da banda Vingadora Gente, quem sabe o melhor pra gente somos nós Você não sabe, você não viveu, você não tá aqui dentro pra saber, entendeu? Eu fico muito chateada, porque se fosse assim, Léo Santana não saía do Parangolé Porque se fosse assim, já é uma tarefa até hoje na banda Calypso Gente, coloco uma coisa, definitivamente na cabeça de vocês O talento é do artista, é da pessoa Não é do nome O nome a gente escolhe Banda não sei quem, banda não sei quem A banda é formada por músicos Por que que não vai pra elogiar, né? Por que que não vai pra dizer Ô, Thaís, que massa, você gravou com o Anzinho Ô, Thaís, que massa, você vai gravar com tal Poxa, Thaís Só vai pra criticar, bicho Que dia acha de tanta negatividade é essa, minha gente? Tanto ódio no coração Meu Deus, torçam mais pelas pessoas Sejam felizes quando a pessoa conseguir algo, conseguir alguma vitória Seja vitorioso por ele Porque só vai pra você Poxa, o bem só atrai É o bem Tá entendendo? Muito mal, poxa É mal É baixa astral E sabe o que eu tenho pra falar pra vocês? Essas pessoas aí negativas Que criticam a vida das outras Que fofocam sobre coisas ruins das pessoas Não tô falando só de mim, não Tô falando do geral Tem gente que nasceu pra criticar mesmo Tem gente que não gosta de ver ninguém feliz Que tudo tá falando Que tá, sabe? Os artistas Não prestam Ninguém presta Nada tá bom pra ele Qualquer foto que alguém postar Vai lá criticar Procura qualquer defeito pra poder falar Gente, eu aprendi uma coisa na minha vida Se eu não puder Ser luz na sua vida Treva, eu também não vou ser Nunca na minha vida você treva na vida de ninguém Entendeu? É assim gente Eu acredito que a Thaís Ace tem uma certa razão Às vezes as pessoas acabam criticando demais E não sabem muito o que acontece na vida de um artista É, ela sim Ela saiu da banda Vingadora A gente não podemos julgar o porquê ela saiu Porque ninguém sabe o que acontece na parte interna de uma banda Às vezes rola briga Rola confusão E acaba que isso não é passado pros fãs Então meio que a gente acaba julgando muito ela Então eu espero assim velho Que ela consiga assim todo o seu sonho E que essa carreira venha com muitos e muitos sucessos Porque a Thaís Ace Ela merece e ela canta demais Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal Aqui em alguns vídeos E eu acabo repetindo A Thaís Ace canta demais Eu particularmente acho ela cantar demais E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês O que vocês acham da Thaís Ace Vão me comentando aí embaixo nos comentários E é isso galera Eu também gostaria de pedir desculpa a vocês Porque eu tô meio gripado E a voz tá daquele jeito, tá? Mas é isso É gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou dá aquele like Se inscreve no meu canal E me siga lá no meu Instagram Emerson Youtuber Pois lá você fica sabendo Antes mesmo de um vídeo ser postado Obrigado e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo